Isso aí galera, estamos aqui no torneio da Macaúba Teve aqui um torneiozinho com três times E agora na final aqui Macaúba e Baeta Vai para as penalidades Beleza Lapinha? E aí DJ Magna tá registrando aqui Se a galera gostar já deixa o like Se não gostar não precisa deixar não Mas a gente tá aqui registrando tudo pra vocês Acompanhar a emoção do futebol aqui na Macaúba no festejo Hoje 7 de junho Festejo aqui da Macaúba Vamos que vamos, vamos que vamos Quem será que passa, quem será que passa E aí Jack, vai bater o pênalti? Vamos ver aqui, nós vamos ser campeão longe Rapaz, será, será, será Quem bate primeiro, quem bate primeiro Lec, eu tô gravando agora meu filho Tu fez um golaço aí contra nós Aí Lec, Pedro Henrique no gol Partiu, partiu da cobrança primeiro Pênalti número... Agora vem Lulu Lulu na cobrança, goleiro é o Dani Autorizado Bem cobrado Aí Fabrício já ajeita a bola O goleirão tá dando um canto todinho O goleiro tá dando um canto todinho Partiu Fabrício Bateu lá em cima Vai agora Chiquinho da Baeta Chiquinho da Baeta, eu tô gravando Chiquinho com a número 10 Inspirou na autorização, mas autorizou Bateu rasteirinha no canto Sem chance pro goleiro Dani Agora aqui é o... Seu nome não, esqueci Número 13 Número 13 Pediram pra ajeitar ali É o Endo, é o Endo Olha só menino Com estilo Rapaz Bateu com estilo, hein pai Rapaz Agora vem Lobinho Tem Lobinho na cobrança pelo Baeta No meio do gol Lobinho fez bonito Não quis saber de brincadeira Roque Júnior já vai aí pra acalmar Aí é o capitão Capitão Roque Júnior aí Roque Júnior O time da Baeta aí tá comendo tudo Oxê, o goleiro Dani agora Oxê Ah menino Dani é tu mesmo O goleiro Dani tomou responsabilidade Tomou responsabilidade Diz que faz Bateu e pegou A Baeta leva a sorte Agora é só fazer Roque Júnior Roque Júnior Roque Júnior Roque Júnior É o Roque Júnior agora Cadu Só fazer a Baeta Leva ao torneio É só fazer Aí Cadu Tá nos pés do Cadu O gol do título Se perder Ah tá pra fora Meu Deus do céu Cadu Rapaz Agora vem Tom Tom pela Macaúba Vai bater no canto de lá Olha aí Não disse Ah Bateu só na manha É rapaz Agora Baeta teve a chance Perdeu Agora Dá mais confiança Pro goleiro Dani Viu Com certeza Dá mais confiança O time Dá uma caída O time que teve a chance De matar logo nos pênaltis Aí Não matou Aí vamos ver o que que acontece Olha aí Olha aí O que que eu disse O que que eu disse Acabou Macaúba campeão Macaúba Campeão do torneio Eita hein Rapaz Tu também Eita Hoje era o dia Dos azarão de pênalti Viu Hoje era o dia Dos azarão de pênalti Isso aí galera Valeu Valeu Falou 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 Deixa o like Deixa o like Se inscreve no canal Esse é o canal Dos melhores revistas do Youtube